Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como ativar o modo escuro no smartphone Moto G24. Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Tela. E aqui você ativa a opção Tema Escuro. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Pode ver, agora eu ativei o modo escuro nesse smartphone. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, que é muito importante. Veja também a playlist desse smartphone aqui em nosso canal com outras dicas. Se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se e também ative as notificações. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.